Música Olá pessoal que está assistindo a Mato Maria Eu sou o João Pedro, para quem não sabe E hoje vou decidir o meu ovo de Páscoa A Páscoa chegou Chegou a Páscoa Enfim Eu vou decidir o ovo É, mostra ai É um do Playstation só que vem com relógio de mesa É um controle de relógio de mesa Resumindo, é só um relógio de mesa Esse 60 reais Tá caro né Tá caro né Esse é do Uncharted Ele é de um jogo do Playstation 4 e do Xbox One Né E ele está muito famoso Por isso deve ser exatamente por isso que fizeram o... Com um brinde né Com um brinde do Uncharted Maneiro Aqui vem vários né Só não vou pegar esse porque eu tenho várias canecas Ele vem 10 e é a mesma coisa Uma caneta do Uncharted Mas tá bom né Eu não sei Eu não sei Ah, tem nem uma garrafa Mostra ai Não, é um porta-ovo Olha gente, é um porta-ovo Porta-ovo Mas esse aqui é do que eu vou fazer com as meninas É né Como minha mãe já disse Esse é para as meninas Olha, vem com ovo de Apro De 150 gramas Com um castelo Luminária Para quem não sabe o que é luminária É tipo uma lanterna 50 reais Caro né Tem outros do Cássaro da Ninja Tem alguns do Bob Esponja Tem esse da Frozen Tem o Dory Um mais Ah, também tem esse Esse da DC Super Hero Girls Eu não sei o que vem Ah, miniatura Elas dá para sentir É, vários É um copo né É um copo da E não, olha Vem com um bonequinho Uma base da Dory aqui Copo aquário É um copo aquário, é Tem esses ovinhos também Também tem esses ovos Não muito bem ovos São coelhos de chocolate Parece de verdade Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Pai de tocuta o carro no meu nariz Porque eu quero sair daqui Calma cara Você vai ser comido daqui a pouco Bom, tem esses da Frozen Da Marie É, outro da Dory Que é a mesma coisa E um da Tepa Pig Que é uma cestinha de piso Então gente Por agora é esse do Dinosauros É uma miniatura do T-Rex Muito legal Né, show Achei muito irado Quanto é? R$34,90 R$34,90 Pelo menos não é tão caro Tá bom Gente Tem alguns ovos da Páscoa De Kinder Ovo Olha só Tem dos minhós Tem dos falores Tem esse marrom Do Star Wars Uma dessas surpresas Vão estar aqui Tem esse da Marie Oroboni É o do meio Tá gente Tá difícil Valeu Tem esses gigantões Tem esses gigantes Tem esses gigantes Tem gigantes colosais Que não são dinossauros São Kinder Ovos gigantes Tem esse de fada Menina também São favor Tem esse de animais Muitos fofinhos Da floresta O brinde é uma pelúcia É né O brinde é uma pelúcia E o último Mas não menos importante Na minha opinião O mais importante Esse São carros que viram nave Edição veloz É muito legal Esse realmente vai ter sucesso Ladybug vem com mágica Ladybug é uma série muito É um desenho animado Muito recente Aqui olha Então gente Tem esse do Lego Tortuguita Que é muito legal Que vem com Lego E tem esse da turma Da Mônica Que é um dos personagens Mais amados Dos HQs brasileiros Tem esse da Moana Que é um copo aquário É um copo cheio de água Com barquinhos Laranjas E amarelos Não sei se vocês conseguem ver E tem esse do Super Homem Que vem com uma miniatura Pequena dele Mas mesmo assim É muito bom Também tem esse da Ariel Que vem com uma bolsinha Uma bolsinha Eu não sei que cor é essa E tem esse do Pets Que vem Ou o Bola de Neve Que é o Coelho do Mal Ou o Cachorro Principal Tá aí É do Pets E vem com Pets Carimbo Não se esquece Que eles são carimbos Tem o do Toy Story Também é muito legal Uma pessoa que eu conheço Que ela ama Toy Story Olha A embalagem é muito bonita E vem com um lança disco Ou lança pião Tem esse do Monstros S.A. Que são os Pula Monstros Com ovo de 160 gramas ao lente A embalagem também é muito legalzinha E tem esse do Ben 10 Que é a caneca dele Mas a caneca é muito legal Eu tenho uma do Darth Vader Tem esse do Pica-Pau Que vem com uma miniatura dele No skate Então gente Não se esqueça de deixar nos comentários Se você gostou do vídeo E qual foi o ovo preferido de vocês O meu foi o do dinossauro E também foi o que eu escolhi Para comer na Páscoa Abre aspas Agora Fecha aspas Então Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Se você já é inscrito Deixe seu like De novo E não se esqueça de acompanhar o canal Até o final Me siga nas minhas redes sociais E Vamos de Páscoa diz Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri